Olá a todos que estão conosco, boa noite, hoje nós vamos fazer e realizar a Sabatina com a Chapa Rio Branco e passo a palavra para o Arthur, membro da COI também. Boa noite, me desculpa, eu sou o Lucas Ferreira, membro da COI, e agora eu vou passar a palavra para o Arthur Echinique. Boa tarde todo mundo, boa tarde Nova Chapa Rio Branco, boa tarde os ouvintes que estão aqui assistindo. Vamos fazer uma dinâmica aqui na nossa Sabatina, acho que seria interessante a gente começar primeiro para que cada um se apresentasse, falasse o seu próprio nome, o cargo que vai estar assumindo agora na Chapa, a área de interesse nas relações internacionais, que eu acho bem legal de saber, o semestre, obviamente, cada um está, e principalmente a motivação de por que você está entrando na Chapa. Então acho que pode ir passando aí um por um, do presidente para baixo, assim, e daí, por favor, gente. Ok, então vou começar. Meu nome é Júlia, eu estou no quinto semestre, e foi, entrando na Chapa foi muito uma conversa entre mim e Eduardo, a gente queria muito, e a gente queria entrar juntos, e também a gente tinha preferência com, tipo, pessoal de ambos gosta muito de marketing, e é o lado que mais ou menos os dois querem seguir. Então a gente trabalha muito bem juntos e queria tentar alguma coisa diferente e ver se vai dar certo. É isso, gente, obrigada. Eu posso dar continuidade aqui, que, primeiramente, boa noite, Eduardo Greco. Eu estou no quinto semestre também, em quarto, quinto agora. Eu gosto também muito da parte de Marte, assim, das ações internacionais. E, como a Júlia falou, assim, a gente teve uma ideia de trocar, assim, essas ideias, assim, de fazer uma chapa, porque a gente está muito bem, e pensamos fazer uma coisa, assim, bem legal, de poder avançar algumas propostas que a gente gostaria de fazer, de alguns projetos, assim, e acho que daria muito certo, assim, uma coisa que a gente queria fazer há muito tempo também, e estamos felizes de termos conseguido organizar essa chapa, no caso. Então é isso, obrigado. Olá, pessoal, boa noite. Vou pular um pouco na frente da Alícia, não sei se ela vai conseguir falar, por questões de barulho. Bom, meu nome é Glauco, como vocês podem ver aqui no cantinho, neste cantinho daqui, opa, neste cantinho daqui. Eu estou indo também para o quinto semestre, junto com a Júlia, com a Eduardo e com a Alícia. Atualmente estamos no quarto semestre. Eu pretendo assumir o cargo de diretor de assuntos acadêmicos pela Chapa Rio Branco. Foi uma iniciativa por parte da Júlia e do Eduardo, convite. Fico muito feliz com isso. Em termos de área dentro das relações internacionais, atualmente eu pesquiso no Labgrima, do professor Charles Penaforte, China e Sudeste Asiático. Buenas, só ressaltando aqui, como o Glauco falou, infelizmente a Alícia não vai poder falar, porque está tendo um bloquinho na frente da casa dela. E daí, para essas razões, então a gente entende. Lucas, eu acho que nós podia passar agora só para a leitura do... Peraí, peraí, tem mais pessoas. Eu só estou vendo uma maneira de remodelar aqui. Se eu excluir a pessoa, exclui tudo, será? Acho que ela deve ir ali para o... Para baixo, né? Não, peraí. Ah, oi. Estão me ouvindo? Oi. Olá, meu nome é Catuena. Eu não sei dizer bem qual período que eu estou, porque eu acabei de entrar como portadora de diploma. E, não sei, provavelmente primeiro, segundo, um pouquinho mais na frente, um pouquinho mais atrás. E eu fui convidada também. Foi um convite, assim, que apareceu de última hora, mas eu me senti também muito honrada. Inclusive, muito obrigada à Júlia. E eu acho que, de qualquer forma, é uma oportunidade muito boa para a área que eu quero seguir, que é diplomacia ou auditoria fiscal. E é isso. Eu vou estar... Chamo o Carlos, estou, acho que, no quinto e no sétimo semestre de RI. Em algum semestre. Vou estar entrando como vice-diretor de eventos. E minha área favorita em RI seria estudo de política de Estado. Obrigada. Eu estou aqui falando pela Júlia, mas eu sou o Kevin, eu vou ser o segundo tesoureiro. E eu me interesso na área de economia e também muito... Eu também faço parte do Lab Grima, que também me interessa bastante, como professor Charles. E me interessou entrar na chapa, porque eu vi muito a Júlia e o Eduardo comentando aqui dentro de casa mesmo. E eu fiquei bastante interessado. A Júlia me corrigiu um pouco. Mas eu estou feliz de ter entrado e fazer essa parceria com a Alicia na tesouraria. Foi tudo para mim, mas foi para dar vontade, tá? Feito. Feito. Todos se apresentaram? Arthur, tem mais alguma pergunta antes da gente começar, de fato? Não, eu sugeri para ser feita a leitura da carta do programa deles. Acho que é pertinente, não? Tá. Pode ser. Algum de vocês pode fazer a leitura? Eu posso fazer a leitura aqui, só preciso abrir aqui rapidão. Consegue abrir, por favor? Consigo, consigo. Deixa eu abrir aqui rapidão. Tem um aberto aqui, qualquer coisa também. A gente pode alternar, não sei se é uma coisa interessante a se fazer também. Acho que é uma boa, porque é bastante proposta, são bem alongados, pode dividir, acho que é até uma boa. Então, posso começar, então, pela primeira proposta. Seria fortalecer a relação entre os discentes, docentes e o centro acadêmico por meio do diálogo, transparência e comunicação entre as partes. A Chave Rio Branco compreende que a informação é o mecanismo principal para a conexão e integração dos sistemas do curso de relações internacionais. E, desse modo, busque utilizar seus recursos midiáticos para esclarecer todas e quaisquer dúvidas, além de divulgar tudo o que ocorrer no curso. Nesse sentido, a chapa se compreende na divulgação de projetos, anúncios sobre o andamento de aulas, palestras, colóquios e relatórios de reuniões do colegiado. Toda e qualquer opinião, crítica e sugestão para a constante evolução do curso de relações internacionais é válida e será considerada e levantada nas reuniões com o colegiado e o corpo existente. Então, essa seria a nossa primeira proposta. Glauco, não sei se você quer ir lendo os pares ou eu posso ler até uma proposta 4 ou algo assim? O que você acha? Fica à vontade. Quando você quiser passar, pode passar. Tá, eu acho que eu vou ler até a metade e depois eu passo, para não ficar o tempo todo tendo aqui trocando. Beleza. Segunda proposta seria defender o direito e o desejo de todo o corpo existente como o objetivo principal. A chapa reitera a magnitude de uma representação existente estar constantemente presente na defesa, sobretudo, do interesse do estudante em relações internacionais. Nesse aspecto, toda e qualquer medida que possa prejudicar a qualidade ou interesse do estudo dos existentes, de aí, deverão ser, nesse caso, refugiados. Nesse sentido, medidas como a defesa de uma estrutura digna das salas de aula, tanto para os docentes quanto aos docentes, se simplificam como elementos que deveriam ser presentes nos discursos e nas pautas do centro acadêmico. Ademais, se constitui como um desses elementos a luta por um curso com oportunidades mais econômicas, se asentando a casos que não são excepcionais. Em relação a isso, a chapa defende que há injustiças presentes no curso, como a indisponibilidade de projetos que pensem na realidade de alunos que também trabalham no período diurno. A chapa defende a necessidade desse debate estar presente nas reuniões do colegiado, de modo que soluções possam ser discutidas e, eventualmente, efetivadas. A proposta 3 seria repudiar qualquer ação inadequada de uma conduta realizada por dissens e ou docentes do curso. A chapa cria evidentemente na defesa dos princípios éticos e morais dentro e fora do âmbito universitário, independentemente de sua intenção. E elas devem ser repudiadas por causa disso. Alegações de cunho preconceituoso, racista, sexista ou capacitista não possuem espaço em nenhum local. A violação desse direito deverá apresentar punições que, de fato, impactam o infrator e desestimulem a propagação de tal atitude. A proposta 4, em diante, depende apoiar sobre os meios financeiros, midiáticos e ou logísticos a todos e quaisquer projetos que possam ser de interesse ao estudante Jair. Nesse aspecto, a gente menciona quatro importantes. A semana de integração, dado que é a primeira impressão que os discentes apresentarão do curso e, portanto, deve ser uma experiência única, inesquecível e indispensável a ser realizada. A Semana Acadêmica de Relações Internacionais, a SARI, uma vez que é o evento primordial para a visibilidade do curso, de RI, não só para a comunidade acadêmica, mas também a sociedade como um todo. Além disso, a SARI é um momento imprescindível para a familiarização dos conceitos estudados em sala de aula e sua aplicabilidade no mercado de trabalho, logo se vestindo de significância. Toda e qualquer ação social, possibilitando o Centro Acadêmico auxiliar não só a comunidade acadêmica, mas toda a sociedade, de modo que a CHAPA se compromete em trabalhar conjuntamente com outras interpretações existentes dentro e fora do curso para a efetivação e sucesso das campanhas beneficentes. Ou seja, trabalhar em conjunto para que seja possível a efetivação das pautas de ação social. E, além disso, demais projetos de extensão, pesquisa e ensino dentro e fora do curso e ações internacionais, permitindo tanto a sua continuidade quanto a evolução dos projetos. Proposta 5 ali, aí eu depois apareço uma proposta e passo para ti, tá, Glauco? Eu passo uma proposta. A proposta 5 seria aproximar com as demais interpretações existentes dentro e fora do curso de relações internacionais. A CHAPA acredita que, a partir das conexões, tanto as relações internacionais quanto a FIPEL, como um todo, possa realizar projetos e vender pautas conjuntamente. Desse modo, facilitaria a execução de projetos, minimizando problemáticas e perpetuando a união com essas interpretações. Então, seria isso as primeiras propostas. Perfeito, Eduardo. A proposta 6, assegurar mecanismos que garantam o bem-estar de todo o corpo docente, de RI. A CHAPA se propõe a discutir mecanismos que preservem a saúde mental e física dos estudantes, escutando seus feedbacks sobre a sua relação com o curso. Acreditamos que a preservação do bem-estar é a principal razão para a motivação dos estudantes na sua perpetuação do curso. Em vista disso, propomos realizar questionários sobre as principais reclamações e angústias em relação ao curso, colaborar com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PRAE, e o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, o NAI, para auxiliar estudantes neurodivergentes e pessoas com deficiência, PCDs, que necessitem de apoio para mobilização e aprendizado ou que suas necessidades não estejam sendo atendidas, de modo que nenhum estudante esteja se sentindo impossibilitado ou excluído do curso de relações relacionais. A proposta 7, restabelecer projetos anteriormente abandonados pela pandemia, a CHAPA percebeu que diversos eventos e traduções foram, de certa forma, descontinuados nos quatro semestres de aula remota, o contato com estudantes de 2019, eventos tradicionais como a cervejada, trotes e outras medidas devem ser reavaliadas e consideradas a serem retomadas nos próximos anos, de modo a perpetuar a tradição pré-estabelecida do curso. Proposta 8, utilizar dos aprendizados das gestões anteriores para o aprimoramento do curso, a CHAPA prevê analisar as medidas e os resultados das CHAPAs anteriores, de modo a avaliar e compreender as motivações que levaram a determinadas ações a serem efetivadas ou não surtirem resultado evidente. A partir disso, desejaríamos construir um CA, um centro acadêmico, do melhor jeito que pudermos alcançar. A proposta 9, a última, reestruturar o centro acadêmico de modo a fortalecê-lo como um importante instrumento de CENTE. Por fim, a principal missão da CHAPA F-Formular, o CA, com uma representação de CENTE presente, efetiva e necessária para a continuidade do curso, por meio da garantia de sua preservação em questões orçamentárias, sociais e de conduta, acreditamos que, nos últimos anos, o CA perdeu ligeiramente a sua função como um dos principais instrumentos de apoio aos estudantes, não despertando o mesmo interesse ao corpo de CENTE, tanto em participá-lo quanto a recorrê-lo como um mecanismo de auxílio e prestação de dúvidas e do direito do estudante. A CHAPA deseja, sobretudo, reestabelecer esse papel do centro acadêmico e deixar um legado que possa servir de exemplo para futuras CHAPAs, esperando em asseverar um impacto positivo na vida dos estudantes, dos discentes, de RI, da Universidade Federal de Pelotas. É isso, pessoal. Obrigado. Aí, Lucas? Não sei se... Está todo mundo me ouvindo? Vamos voltar, então, e vamos começar com as perguntas, tá? Lembrando que as perguntas do público e dos demais estudantes que quiserem questionar a CHAPA com algum dos temas que foram propostos ou algum tema adverso, podem questionar durante a apresentação, mas elas serão lidas no final, ok? A primeira pergunta é sobre... Relacionada à primeira proposta, tá? Vamos ao tema comunicação. Peraí que eu vou ler aqui. Como o principal tópico da primeira proposta da carta-programa da CHAPA Rio Branco foi anunciado o objetivo de fortalecer a relação entre discentes e docentes por meio também do diálogo. De que forma foi pensada a divulgação de informações essenciais e de oportunidades para todos os discentes durante o mandato da CHAPA. Para responder, vocês podem se organizar. Quem vai responder pode ser mais de uma pessoa, tá? Obrigado. Opa, acho que eu posso tentar responder essa daqui da questão da comunicação ali. Então, essa questão a gente pensou bastante sobre a questão que achamos, assim, como está na própria proposta, a questão da comunicação ela é essencial para todos os discentes estarem se sentindo integrados no curso. Então, a gente pensa que utilizar os recursos midiáticos, seja pelos canais oficiais no WhatsApp, no Instagram e tudo mais, e poder relatar isso em toda a questão do corpo de discentes seria uma forma ideal para o pessoal saber o que está acontecendo, ter esse interesse de saber o que ocorre no curso, se sentir integrado ao curso nesse sentido, porque acreditamos que essa questão de não ter, às vezes, por exemplo, às vezes, tratando de não saber que não tem uma reunião de colegiado, por exemplo, vai acabar que desestimula os estudantes até de sentirem quererem participar, de saber o que está acontecendo e acaba que perdem um pouco do contato, perdem um pouco do interesse às vezes de saber mais sobre o curso e acho que acredito que se tivermos mantivermos uma conexão constante, tendo essa transparência com o corpo de discentes no geral, acaba que pautas podem ser mais debatidas, a gente pode reivindicar mais pautas, até ter umas pautas que a gente não pensa que são necessidade, mas acaba que pelo diálogo a gente descobre e pode reivindicar nas próximas reuniões de colegiado. Então, por isso que a gente defende a questão da comunicação e transparência como um elemento principal para o centro acadêmico se vestir ainda mais de importância e poder ajudar os discentes em todos os aspectos, por exemplo, em questão de integração, sentir parte do curso e poder estar compreendendo o que está acontecendo sobre ele. Então, acho que seria mais ou menos isso. Não sei se eu agissei um pouco, mas acho que seria mais ou menos isso. Não, perfeito. E, já que estamos falando um pouco, vocês tocaram na questão das reuniões de colegiado, como que vocês pretendem fazer essa representação nessas reuniões mensais? Quem será a pessoa que ficará encarregada de estar nessas reuniões? Qual vai ser o caráter de vocês? Vai ser um caráter mais de tentar criar um consenso, um caráter mais combativo? Lembrando também o nosso curso, que infelizmente tem alguns problemas estruturais bem fortes, como a falta de professores. Como que vocês pretendem lidar com essa questão nas reuniões de colegiado? Então, a gente já vem conversando sobre isso desde que pensamos em montar a chapa. e eu dei como proposta não ser sempre uma pessoa representando, por exemplo, eu e o Eduardo, eu e o Kevin, um exemplo, eu e o Glauco, não sei, porque a gente acredita que pode ser mais fácil, porque nem sempre as opiniões vão conduzir uma com a outra e é importante elas vão conduzir. É muito bom a gente não concordar 100%, porque acaba saindo da bolha e a gente gosta muito disso. Quase já a gente fica conversando sobre debater alguma coisa e acho que seria mais ou menos assim. E uma questão somente, Arthur, eu acho que isso é interessante, nós temos que trabalhar um consenso, principalmente com o corpo dissente e sermos um pouco combativos em relação às demandas eventualmente do corpo docente, porque como representação dissente nós precisamos chamar a atenção principalmente ao corpo docente. Obviamente que a gente tem que chegar a algum consenso com o corpo docente, mas os direitos que são tidos como básicos, que normalmente são de suma importância, como por exemplo ter professores, ter aulas, ser avisado da falta de aulas, etc., são fundamentais para a gente compreender essa perspectiva do consenso e da perspectiva mais combativa também. Não estamos te ouvindo, Lucas. Desculpa, agora sim. Sabemos que todo centro acadêmico gera algum tipo de finança específica que é gerada em eventos, atividades, que é voltada para os discentes e feita por discentes também, todo esse lucro. Por isso, segundo o artigo 27 do Estatuto do Centro Acadêmico dos Cursos de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas, são atribuições do financeiro, dentre outras coisas, autorizar o recebimento de gastos, administrar os recursos financeiros e também apresentar qualquer documento financeiro ou fiscal ou conselho fiscal sempre que solicitado, que é um dos outros órgãos do Centro Acadêmico. De que forma foi pensado um possível investimento para o Centro Acadêmico a partir do financeiro e também para os discentes de Relações Internacionais? Oi, desculpa, eu poderia repetir? Repetir toda ou só a última parte? Não, tudo. Tá. Segundo o artigo 27 do Estatuto do Centro Acadêmico do Cursos de Relações Internacionais, são atribuições do financeiro, dentre outras coisas, autorizar o recebimento de gastos, administrar os recursos financeiros, apresentar qualquer documento financeiro ou fiscal ou conselho fiscal sempre que for solicitado. Então, com base nisso e com base na importância do setor financeiro ao Diretório Acadêmico de Relações Internacionais, de que forma foi pensado um possível investimento tanto para o Centro Acadêmico e tanto para o curso de Relações Internacionais, que promova os discentes ou beneficie os discentes? Bom, acho que a gente, bom, a gente teve, Eu não entendi, assim, como nós pensamos em promover o curso a partir do financeiro? É isso? Isso. Bom, acho que a questão da financeira é extremamente importante para que, exatamente, desculpa, estou perdendo isso. Deixa eu, eu estou pensando ainda. a gente conversou sobre a arrecadação e e é, fazer uma desculpa, fazer produtos para que venda e a gente possa converter esse dinheiro em 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 eventos para que chame a atenção de fora do curso. A Paula comentou também sobre reuniões, tipo, uma janta, conversar para o final do semestre, fazer coisas, tipo, para também unir um pouco em um setor. Só que ela não valeu em mim. Além disso, na questão das finanças, assim, só também comentando, também podemos ver a questão, por exemplo, de alguns produtos que estão ali na salinha do Centro de Refeição de Cinti, muitos que são nas áreas anteriores, assim. Acho que a intenção, tem algumas, por exemplo, os bótons, por exemplo, ali, que a gente fez para a semana acadêmica, a oitava semana acadêmica, tem o da China, da África, a gente pode vender esses daí. E outros produtos, assim, da Sari, antigo, para a questão de coleção, também dá para fazer isso. Mas, a princípio, acho que seria até interessante nesse, seria algo mais, assim, não precisar necessariamente vender alguns deles, acho que alguns poderiam só ser dados, assim, para o pessoal, assim, principalmente no que está entrando agora, os bichos 24. Mas, por questão, realmente, de, tipo, de poder acabar com esse estoque, assim, que também está. Acho que até estou fugindo um pouco do tópico das finanças, mas, para voltar no tópico, gostaria de falar que essa questão dos bolsos, a gente pode usar para vender, para a questão da mocação financeira, alguns projetos e eventos, sim, podemos pensar na questão de organização, por exemplo, a Nona Sari, ver alguma coisa parecida, que, para a questão de arrecadar dinheiro, outras festas, outros projetos, que a gente pode conversar com outras pessoas do tópico, para eventuar, né, então, deixando, assim, aberto que, a chapa está aberta para conversar com outras pessoas do tópico, para poder organizar essa questão financeira, também, e poder dar tudo certo para os projetos, no caso, seria mais ou menos isso. Obrigado. E também trazer uma comunicação com as outras áreas dentro do CEA, para auxiliar no que eles precisarem, caso eles precisem de recursos e coisas assim, e eu acho que a Sari é uma boa divulgação do curso, trazendo gente de vários lugares, a gente já começou a pensar na Sari desse ano, e, bom, estamos ainda conversando sobre, porque é um projeto que demanda meses, né, e muito planejamento. E a gente se organizou faz pouquíssimo tempo também. Obrigado. Bom, perfeito, pessoal. Na proposta 7 de vocês, ali, vocês ressaltam que tem a intenção de reviver alguns projetos, né, que foram apredidos com a pandemia, e, de fato, né, a pandemia foi um processo de descontinuação muito forte. que projetos que vocês têm essa intenção, a gente leu ali da cervejada, que realmente, se botar seria muito legal, mas além da cervejada, que projetos que vocês têm a intenção de reviver? E como também, acho que é importante perguntar. Acho que se eu posso dar uma falada, assim, um pouco ali, porque é uma coisa que eu discutí bastante com as chapasteriores para ver essa questão do, essa questão da retomada, porque, assim, nos projetos que a gente pensa, além da cervejada, é uma questão mais, assim, tipo, de cultural, de estabelecer os debates, outras tradições do curso, sabe? Que, assim, realmente foi um período de descontinuidade. A pandemia, praticamente foram quatro semestres inteiros online, né? Acho que você sabe mais, assim, o pessoal de 2020 sabe mais do que a gente, que só voltou já direto na presencial. E, realmente, foi uma perda muito enorme de tanto de contato com o grupo de CENTE dos anos anteriores, 2019, 2018, a gente perdeu algumas coisas, assim, de, por exemplo, tinha uns trotes, assim, que aconteciam anteriormente e agora não acontece mais porque a gente perdeu esse contato. Então, no geral, quando a gente fala em projetos, a gente fala muito mais também em questão de tradição, assim, do curso. A gente fala mais em questão de coisas que aconteciam anteriormente que acabam descontinuadas. Parece que a Rita realmente viveu dois momentos, né? Antes da pandemia e pós da pandemia. A gente gostaria de rever esses projetos e ver como que era anteriormente. Um exemplo disso é a própria questão do grupo geral que tem no Facebook, que tem todo o pessoal das relações tradicionais lá e, basicamente, o pessoal de 2022 para frente não tem o menor contato. Claro, infelizmente, é o Facebook, é uma plataforma que a geração atual não usa muito, mas era o contato que a gente tinha com os grupos anteriores, sabe? A geração que se formou já está formada em relações tradicionais. Então, estabelecer as trações, estabelecer as conexões é uma coisa que seria bom até para o próprio curso para ele retomar as suas partes mais importantes. Então, por isso que eu trago isso. E também eu trago ainda mais a cervejada como evento principal porque era um evento bem tradicional, um evento que todo mundo antes de 2020 gostava bastante e, infelizmente, não pôde acontecer. E tem nome aqui na cidade e seria muito bom para ter essa possibilidade. A gente trouxe mais a cervejada para dar esse exemplo. Mas vários outros projetos, várias questões de contato com os clientes e as tradições que tínhamos no curso, a gente vai reavaliar e ver se conseguimos aplicar para essa gestão e se não nessa nas próximas, no caso. Então, praticamente seria isso. E um projeto também que a Alicia falou, só que como ela não consegue falar por causa do barulho, ela pediu que a gente falasse, que é o Coletivo Preto, que a gente poderia ajudar a resgatar e continuar um projeto que é muito importante para o curso. E não só para o curso também. Perfeito. Agora eu vou fazer a próxima pergunta. O tema é representação de centes, mas eu não sei por que aqui está distintas, mas aqui está escrito de forma certa, aqui embaixo. Então, nós estamos em andamento com um dos primeiros projetos entre as duas representações de centes do curso, que são o Centro Acadêmico e a Nórdica, como atlética, associação atlética. De que forma vocês pretendem aliar ainda mais essas duas representações de centes como algo em conjunto para organizar uma parceria? O projeto em andamento que eu citei seria a visita técnica ao Mercosul, a sede no Mercosul e da Alade, que é algo que eu acredito que a maioria de vocês também de certa forma está envolvido, então vai permanecer até a data oficial da viagem. E de que forma vocês pensam em manter esse tipo de contato com a outra representação de cente existente aqui no nosso curso? Obrigado. Opa, eu posso também responder essa daí, então, questão da vida do que você sente, porque eu faço parte também da Atlética, eu sou diretor de marketing lá, juntamente com a Júlia, e na questão da própria questão de fazer parte do centro acadêmico e fazer parte da Atlética ao mesmo tempo, já facilita muito a questão do contato e das conexões que a gente vai ter com a Atlética. Fica muito mais fácil a questão de planejamento, a questão de trazer esses debates, sabe, e propostas à mesa, sabe, para poder fazer propostas em conjunto. Caso, por exemplo, o centro acadêmico tenha uma proposta, sabe, de fazer alguma, sei lá, realmente coisa para cervejada, por exemplo, utilizada novamente, poder conversar com a Atlética para poder fazer isso, ou um evento, por exemplo, que aconteceu no semestre passado, se não me engano, no ano passado, que foi a questão da festa da Julina que teve, que teve a colaboração com o centro acadêmico e com a Atlética, também aconteceu novamente, tem esses debates, mas, em divisão de planejamento, auxílio financeiro em ambos os projetos, então, a gente pensa que em todos os projetos que possam ter essa colaboração tanto no centro acadêmico quanto na Atlética, a gente, aumentar mais essa união, né, aumentar mais essa questão de colaboração, sabe, questão não só de apoio logístico, financeiro, mas apoio no geral e em vários outros projetos, né, no sentido, então, a gente pensa que estabelecer uma conexão com a Atlética seria uma forma muito boa de, tanto do centro acadêmico quanto a Atlética, se conseguirem se, conseguir, posso dizer, construir uns projetos, assim, com menos chances de dar, por exemplo, alguma coisa errada, ter mais segurança financeira, por exemplo, não precisa gastar, tipo, ah, o centro acadêmico vai fazer isso tudo sozinho e acaba gastando toda, uma grande parte da verba sendo que podia ser dividida, ou a questão da logística mesmo, que, por exemplo, a Atlética vai realizar um evento e acaba podendo, acaba tendo muito tempo perdido, em vez de poder pedir ajuda para o centro acadêmico, então, acreditamos que, ao utilizar a Atlética e o centro acadêmico, trabalhando conjuntamente, vários projetos podem andar juntos e poder, minimizando erros, alguns problemas e outros problemas que podem surgir por causa de falta de comunicação, por exemplo, então, a gente avalia bastante a questão da Atlética e não é nem falando porque eu sou parte da Atlética, mas também a questão da sua importância, né, como meio acadêmico, meio paciente, então, eu penso, assim, realmente que seria muito importante estabelecer essa questão e ser parte bastante na proposta da Chapa de melhorar esses laços e ficar intensificando os laços com a Atlética para estar tudo certo nessa questão. Perfeito, gente, o nome da Chapa, em geral, tende a ser um nome que indique qual a intenção da Chapa ou algum norte que a Chapa vai acabar tomando. No curso de relações internacionais, inclusive, já tivemos um episódio há meados de 2014, em 2015, em que os alunos que hoje se encontra preso, né, em razão dos atos antidemocráticos, evocou um nome, inclusive, bem controverso. Por que que vocês escolheram o nome do Barão de Rio Branco como nome de, para ser a representação? Qual foi a inspiração nisso e como o nome dele pretende se refletir na gestão de vocês? Sim. Não sei se o Eduardo e a Júlia depois querem debater um pouco mais profundamente isso, porque eu não estava exatamente na elaboração do nome, mas eu acredito que, como admirador da obra do Rio Branco, trabalha muito com o que tu trouxeste, Arthur, sobre o consenso. Eu acho que se trata disso. O Rio Branco, afinal de contas, foi um diplomata brasileiro que cunhou as nossas fronteiras, então, se trata de consenso por intermédio do diálogo aberto, pacífico, de uma forma geral, e acredito que, sobretudo, é a ideia da chapa R.I. Rio Branco, com essa nomenclatura. Não sei se o Eduardo ou a Júlia ou algum outro membro tem alguma perspectiva sobre isso também. Eu posso dar uma perspectiva, porque eu debati bastante sobre a questão do nome. Primeiramente, o nome era para ser, entre atos, um trocadilho ali, que era para ser Rio Branco, R.I. ou Branco, seria uma coisa falando em relacionamento personagens. Eu queria pegar um nome bem, meio assim, tanto que falasse da R.I. em si, porque, obviamente, como o Galápio falou, Rio Branco é um marco, assim, das relações nacionais, pelo tudo que ele fez, em toda a questão da tradição, que foi, a gente vê, por exemplo, em História da Suidica Externa, que vemos como ele ajudou na questão da tradição. A gente tem lá o pragmatismo, o pacifismo e tudo mais. mas eu pensei bastante esse nome, assim, debatemos bastante esse nome, assim, eu e a Júlia e o Kevin, também, que estava no início da questão da chapa, que esse nome, ele poderia muito, assim, dar realmente esse norte, dar essa questão de trazer essa questão do universalismo, de trazer essa questão da conversa, do debate, sabe? E, obviamente, não se comparando a ele, mas, assim, usando ele como, realmente, um exemplo, assim, para que a gente consiga manter o diálogo, manter essa questão do pacifismo, assim, não ter treta, assim, muito, assim, para ser sincero. Então, é uma coisa para se pensar, assim, que a gente gostaria muito de utilizar esse nome, assim, mas também teve a questão do tracadilho, que eu queria botar no nome e acabou não parecendo muito, porque é o nome dele e tal. Mas, basicamente, seria isso, assim, a nossa escolha do nome, da chapa. Obrigado. Perfeito. Obrigado pela resposta, pessoal. Vou partir para o próximo tema, que é eventos, tá? Segundo o inciso quarto do mesmo artigo que eu citei anteriormente, o artigo 27 do Estatuto dos Centros Acadêmicos do curso de Relações Internacionais, algumas competências dos coordenadores de eventos são divulgar de maneira abrangente atividades, eventos relacionados à área de relações internacionais e a outros assuntos de interesse geral, organizar e promover eventos acadêmicos, como palestras, viagens, cursos, semana acadêmica, entre outros, organizar e promover eventos de integração e esportivos, visando uma maior integração entre os membros do curso de RI e desses com outro estudante da Universidade Federal, estimular o desenvolvimento científico e formação dos associados. Com base nesses preceitos, nós temos, de forma iminente, um evento em agosto que está sendo promovido também com cooperação da coordenadora do nosso curso, professora Silvana, que é a Abre, que vai ocorrer em Porto Alegre. De que forma a Chapa Rio Branco espera ajudar os alunos interessados a participarem desse evento e também pensando em uma logística de que, se for necessário que os alunos durmam na cidade que vai ser realizado o evento, terá alguma ajuda da Chapa Rio Branco para isso? ou também de uma forma de intervenção também para que seja divulgado e também explicado como esse evento que vai ter ajuda também da UFPEL para que os alunos vão até e participem até o local do evento, vai ter alguma ajuda da Chapa Rio Branco tanto para promover o evento ou também para custear caso algum aluno precise ou organizar alguma logística para tal? Obrigado. Bom, em questão do evento eu acho que esse tema se liga bastante com a parte do financeiro a nossa Chapa ela tem diversas ideias diversas medidas que tentam construir um fundo monetário da própria Chapa para poder flexionar esse tipo de coisa pensar nessa questão da acessibilidade como foi dito anteriormente é um dos focos principais da Chapa então a gente pensa sim em verificar a nossa capacidade financeira de criar métodos que possam se tornar mais democráticos os eventos então aumentar essa capacidade de acesso por pessoas que tem uma condição financeira mais baixa ou que realmente não tem a condição de estar arcando com esses eventos é uma das preocupações principais então acho que a preocupação geral do evento da parte do evento seria aumentar mais o caixa dos eventos para poder flexionar cada vez mais incluindo esse evento de agosto perfeito agora baseado no mesmo tópico anterior mas agora abrangendo um tema afunilando usando um tema específico a SARI a SARI que é um evento tradicional e cultural também do curso nós gostaríamos de saber enquanto comissão eleitoral e discentes do curso de relações internacionais vocês já comentaram um pouquinho que já andaram conversando sobre nós gostaríamos de saber se há alguma alguma aderência da por parte da chapa de ter a SARI de a SARI esse ano de implementar a SARI esse ano no nosso curso e se já há alguma ideia inicial sobre obrigado bom gente eu vou iniciar a responder isso não sei se o Eduardo e a Júlia depois querem complementar também mas a SARI é definitivamente um evento muito interessante muito importante para os bichos também e bichetes normalmente nós temos como uma das formas de introduzir a eles o mundo no universo das relações internacionais levando em consideração que os primeiros semestres são muito introdutórios então ao que tudo indica seria de interesse a permanência da SARI a contabilidade da SARI dentro da nossa do nosso futuro mandato então eu acredito que é fundamental não temos como omitir isso não sei se o Eduardo ou a Júlia possuem alguma perspectiva específica sobre isso na questão da semana acadêmica eu agradeço o Glauco sobre a questão realmente que ela é muito importante para a gente eu queria trazer que a semana acadêmica ela assim é uma semana como a gente botou nas nossas propostas assim extremamente essencial para ver a questão do mercado trabalho a questão da questão do de poder sair um pouco daquela fase introdutória realmente como o Glauco falou que os primeiros e segundos semestres são rechados de conceitos e não de dar prática o que a gente vai fazer com esse conceito mais para frente então a semana acadêmica a gente vê com certeza a gente está realizando nesse ano a gente vê que ela é imprescindível para a questão da visibilidade do curso é aquele momento que praticamente o IFISP está com os olhos voltados para a gente que a gente está organizando na logística a gente está mostrando que o nosso curso está se organizando para mostrar que a gente tem as questões das palestras a gente tem as questões de um corpo que se sente interessado em participar e está animado para continuar apoiando os eventos então acredito que a realização da nona Sari que seria a nossa nona edição nesse ano é uma função essencial para acontecer tanto é que muitas da nossa chapa fazem parte já fizeram parte da Sari de algum momento eu mesmo fiz parte a Alicia e o Kevin também e acreditamos que ter esse contato de até essa primeira experiência com a Semana Acadêmica a gente tem a ver como as áreas se atuaram até nos familiariza para a questão da própria execução nela para frente já não vai estar tendo que aprender nos inícios por exemplo a questão do financeiro como é que tem que se administrar a questão da logística a questão do marketing não já está agora já adaptado então pode até sair mais efetivo a questão da organização mas para se resumir acreditamos que realmente a Semana Acadêmica é um evento muito necessário para o curso ela tem vários motivos que dependem da sua existência para essa chapa e que apesar de a gente ainda estar nos primeiros passos de comunicação de organização dela acreditamos que ela deve sim ocorrer e ela é muito importante para a nossa chapa obrigado perfeito o próximo antes um aviso são as últimas três perguntas muito por conta de que vocês acabaram respondendo muitos dos tópicos ao longo das respostas anteriores então são nossas últimas três perguntas depois nós vamos para a pergunta da audiência ok quanto muito ao próximo tema horas de extensão nós gostaríamos de saber então se a função de horas de extensão ela é uma preocupação de vocês como chapa também muito por conta da criação de projetos serem influenciadas também além dos coordenadores existentes de cada projeto mas também pela participação dos alunos ou seja a criação de muitos projetos ela depende também exclusivamente da vontade dos alunos e também da proposta de vários discentes vocês como chapa também possuem essa preocupação visto que o nosso curso ele precisa como um dos eixos complementares para a formação e obtenção do diploma uma quantidade x de horas de extensão ativa e também de ensino e também considerando que o nosso curso possui poucos projetos de extensão vi de Pelotas e também Vozes do Mundo que são um dos poucos projetos de extensão existentes o que acaba que muitos alunos tenham que procurar outros projetos de outros cursos ou também às vezes não há editais disponíveis num momento e ocorre esse afunilamento também vocês possuem ideias também de promover projetos de extensão e também quem sabe criar algum projeto de extensão como chapa e que possam apresentar em colegiado ou para professores específicos para que ajude também alunos enfim nessas condições obrigado então sobre essa questão dos projetos de extensão não sei se alguém ia falar mas eu chamo a Daniel Niski a questão dos projetos de extensão sim é uma bastante importância para a gente a gente botou nossas propostas que era uma questão que gostaria muito de discutir porque como o Lucas falou nessa introdução o curso tem poucas horas de poucos projetos para conseguir horas de extensão e esse projeto de extensão às vezes não pensa também na realidade às vezes não por culpa deles obviamente mas o problema realmente estrutural do curso que não tem como se você trabalha num período de manhã ou de tarde estuda de noite acaba que o estudante fica prejudicado que ele não vai conseguir essas horas de extensão até lá no quinto semestre que abre um período noturno para poder a pessoa pegar essas horas e mesmo assim ela tem que se preocupar com as horas de mínimas de disciplinas optativas que tem que pegar e outras atividades curriculares então acaba que fica muito difícil e tem esse temor de acabar o estudante perdendo atrasando sua própria formatura por causa dessa pouca quantidade de horas que ele pode conseguir então tipo apesar de não termos nada concreto ainda de proposta de projeto acreditamos que essa questão de levar isso para o debate para os professores a gente podemos conversar sobre como podemos resolver isso por exemplo um projeto que funcione à noite ou que pode acontecer no final de semana ou algo do gênero para poder pensar nesses estudantes ou mais outros projetos ou até incentivar projetos resistentes já no curso como o Pelotas e o Vozes do Mundo já acho que já auxilia bastante os estudantes mas temos que conversar bastante isso porque é uma problemática muito forte esse doutoral do nosso curso é um problema que realmente existe bastante tanto a pouca quantidade quanto a questão da realidade muitos estudantes que realmente tem um período da tarde disponível ou de manhã disponível ou ambos até por questões que eles não podem controlar infelizmente e é algo que se levar essa questão para o debate levar essa questão para todas as reuniões colegiadas a uma hora a gente vai conseguir pensar nessas questões propostas e elaborar junto com a coordenadora do curso e os demais professores soluções para isso porque realmente é um problema muito forte muito estrutural e é algo que tem que ser sempre debatido e presente nos debates do colegiado então basicamente seria isso que eu imagino não sei se alguém gostaria de complementar mas acredito que seria mais ou menos isso que a gente pensa obrigado eu acho que tem um ponto muito interessante em relação à formação extensionista e as próprias horas de extensão passivas que é uma diferença complicadíssima de se entender principalmente quando nós somos bichos e bichetes isso é uma questão muito interessante porque nós precisamos de alguma atitude em relação à produção dessa diferenciação principalmente pela própria equipe docente da apresentação nós tivemos isso numa semana integrada se não me engano ou numa sala não me recordo direito com a professora Fernanda mas nós não tínhamos tempo suficiente para debatermos sobre as questões mais pontuais da formação extensionista e da formação complementar em extensão então eu acredito que seria de interesse da chapa a produção de alguma palestra alguma reunião algum evento na qual nós possamos discutir com os bichos e bichetes sobre isso porque eu tenho certeza que não é somente uma dúvida deles eu recorri no início muito aos meus veteranos meus veteranos recorreram aos veteranos dele e foi assim até o final do curso então é uma perspectiva bastante importante de nós termos e eu acredito que seja uma ideia interessante debater isso com os bichos e bichetes com certeza eu também acrescentaria que eu vou falar de novo uma coisa que o Eduardo falou e que eu acho extremamente importante é que essa questão das horas tem um problema muito grave porém ele é estrutural no curso então por exemplo os cursos se não me engano só de inglês e espanhol que são feitos pelo curso matrícula especial que são validados dentro do curso mesmo quando a gente tem as opções de fazer outras línguas como o francês e o alemão e há pouco tempo a UFEPEL também ofertou aulas de mandarim e então eu acho que existem muitas ideias boas existem muitas oportunidades do curso crescer e tipo dar oportunidades aos alunos de terem essas horas fazendo algo que possa melhorar eles como profissionais como estudantes e também ligo a um dos pontos uma das propostas que são retomadas de projetos quando em 2019 havia diversos projetos incríveis inclusive um laboratório da professora Silvana dentro da universidade de uma empresa júnior com o tempo a universidade foi perdendo essas estruturas e foi perdendo todas essas oportunidades que os alunos tinham de crescer ou ficando cada vez mais fracas então a chapa tem essa preocupação de melhorar a condição de horas tanto de pesquisa como de extensão complementar tudo nessa parte que é revisando os projetos antigos e vendo a sua viabilidade para a retomada perfeito o próximo tema infraestrutura nós gostaríamos de saber se a pauta infraestrutura também é uma pauta da chapa Rio Branco se as condições do ensalamento vão ser pensadas e também visto que muitas das vezes nós precisamos se realocar de campos enfim se isso vai ser lembrado aos docentes de alguma maneira para que nós não precisássemos se deslocar de tantas maneiras ou também não ficamos não fiquemos longe do nosso campus de uma maneira abrupta assim isso vai ser pensado também obrigado essa questão ela é muito importante porque nós temos alguns problemas em relação a essa separação dos campos etc dos próprios institutos nós iniciamos por exemplo o pessoal que está no quarto semestre agora indo para o quinto nós iniciamos o nosso curso no ângulo e depois nós fomos para o CCHS para o ICH para o IFISP especificamente é interessante que há essa variação conforme os semestres o que eu percebo que é uma tendência é nós mantermos as turmas dentro do IFISP nem sempre dá devido possivelmente a oferta de salas etc uma questão que é fundamental também é compreender a qualidade dessas salas porque nós já tivemos a infelicidade de ficar em algumas salas que cadeiras que mesas enfim eram estavam em situação degradante nós tivemos um problema nesse semestre também especificamente da nossa turma com o ar-condicionado levando concentração que é uma temática que possivelmente vai surgir eu não quero adiantar mas por conta de barulho de ar-condicionado para alunos neurodivergentes então é uma questão que é importante é primordial para entender o ambiente universitário então eu acredito que a tendência é manter dentro do possível o IFISP enquanto há aquela eterna promessa de nos levarmos para o Mercosul só que o Mercosul em reforma etc acredito que não é uma possibilidade em um curto espaço de tempo então a princípio que nós pensamos sobre isso enquanto candidato diretor de assuntos acadêmicos eu acho que essa é a perspectiva principal não sei se a Júlia ou se o Eduardo se mais alguém possui alguma coisa a ser dita sobre esse assunto ok obrigado pela resposta vou passar para o próximo tópico relação com coerir com coerir desculpa o coerir então ele é o conselho estudantil de relações internacionais aqui também na região sul tem o coerir sul que abrange então todos os cursos de relações internacionais da região sul Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul vocês pretendem manter um diálogo com o coerir sul na gestão de vocês e também promover o antigo ER junto com eles que era o encontro regional de estudantes de relações internacionais do sul obrigado só vou acrescentar algo na minha pergunta vocês também acham válido manter esse diálogo com o coerir sul também obrigado então eu posso dar uma iniciada aqui na questão dessa conversa nas propostas também se não me engano na proposta da 6 ou da 7 se não me engano agora não me peguei a memória qual for mais certinho a gente falou bastante de ligação das organizações existentes de manter contato com elas e elas claro que a gente falou bastante agora da atlética principalmente mas também estamos falando de representantes fora do curso isso inclui representantes do tanto do curso do IFISP mesmo dos outros cursos ou também na questão do coerir sul acredito que estabelecer esse diálogo estabelecer as conexões seria uma forma muito boa até de dar visibilidade para o nosso curso de dar uma visibilidade dar uma questão de maior também integração também mostrar a visibilidade até para o próprio o próprio IFPEL porque participando dos projetos realmente dá uma notoriedade para o nosso curso e consequentemente para as nossas pautas então acredito que estabelecendo a relação com a coerir desculpa eu acabei um pouco a coerir acho que seria uma forma fundamental para a gente conseguir se integrando bastante com com os nossos fundamentos e também com as questões da tradição que antigamente a gente também tinha bastante sobre essa questão então é isso obrigado só uma observação uma breve observação em cima do que o Eduardo falou é interessante nós trabalharmos com o sul principalmente levando em consideração que o próprio Rio Branco o Instituto Rio Branco é composto principalmente por alunos das universidades do sudeste das universidades do centro-oeste quando nós trabalhamos uma perspectiva comum para o sul do Brasil nós estamos pensando nisso e nós que somos uma universidade do sul do sul do Brasil é definitivamente importante um diálogo com o sul em especial no paralelo com o que nós chamamos hoje de sul global nós estamos bem inseridos no sul global eu acho que é um contexto interessante de se trabalhar de se continuar esse diálogo aberto pacífico ordeiro com o Coelho obrigado vou me encaminhar para o último tópico tá e o tema é pós-graduação sabemos que a pós-graduação ainda é um assunto extinto no nosso curso na Universidade Federal de Pelotas mas ao mesmo tempo ele é um desejo de muitos estudantes tá muitos estudantes de RI na UFPEL eles almejam a pós-graduação e também por não haver a pós-graduação de relações internacionais na nossa universidade acabam se debandando para outras universidades o que também prejudica em algumas questões principalmente econômicas de muitos estudantes sob isso na última reunião de colegiado que foi realizada no dia numa das últimas na verdade na penúltima reunião de colegiado que foi realizada no dia 5 de 2024 ou não foi a última se não me engano não foi a penúltima desculpa foi inferida a continuidade de uma deliberação que foi iniciada na reunião do dia 6 de novembro de 2023 então com base nisso aprovou-se nessa reunião a nominata para a composição da comissão de estudo para a viabilidade do curso de pós-graduação ela vai ser formada por alguns professores que estão na ata da reunião e eu gostaria de saber se sob essas movimentações iniciais também é um desejo da chapa Rio Branco de permanecer esse assunto à tona nas reuniões de colegiado porque lembrando que a representação dissente ela também possui voto nas reuniões de colegiado então ela pode decidir por nós estudantes pelos estudantes futuros também e pelos possíveis estudantes se também é um desejo e também qual é a opinião de vocês sobre a pós-graduação e a necessidade de uma pós-graduação no nosso curso hoje obrigado essa questão é muito importante porque linca de certo modo com o que nós estamos falando antes sobre esse diálogo maior com o sul por qual motivo porque sendo uma universidade do sul do sul nós somos uma universidade interior nós ainda não possuímos essa conexão tão forte com a internacionalização como possui por exemplo a URGS nós temos universidades amigas como a Unipampa e a FURG que são fundamentais para que a gente possa compreender também a nossa própria internacionalização nós tivemos alguns eventos como o colóquio geopolítico o último colóquio em qual participamos em conjunto é primordial para que nós tenhamos esse diálogo sobre a criação de uma pós-graduação em relações internacionais nós sabemos que existem professores que possuem essa iniciativa mais assertiva de trazer isso à tona eu acredito que isso é fundamental para que nós continuemos exercendo o nosso direito de sermos internacionalistas do sul global repito mais uma vez então eu acredito que é interessante nós dematermos essa pauta a participação do centro acadêmico um colegiado do curso para que nós consigamos trazer essa pauta e reafirmar ela obrigado vamos então partir para as perguntas que foram deixadas pelos nossos ouvintes e estudantes começar pela primeira pergunta do Jonathan Feijó ex-membro do CA de 2022 a primeira pergunta boa noite colegas qual a proposta da chapa enquanto quando a mobilização junto ao DCE deve ser por quanto ou quanto a mobilização junto ao DCE e participação no conselho de centros e diretórios acadêmicos que é o conselho de todos os centros acadêmicos da UFPEL visto que há demandas que necessitam maior mobilização então há um interesse da chapa de participar desses conselhos e reuniões Beleza eu posso dar uma falada sobre esse tópico primeiramente uma boa pergunta do Jonathan Feijó e queria falar que a gente elaborou uma resposta aqui que é a questão da apriação da participação do estudante divulgando eventos da CE e maior colaboração para a melhora das demandas do curso ou seja eu falei um pouco para dentro mas eu queria dizer o seguinte que a gente vai a gente pensa bastante na questão da ampliação da participação do estudante sim a gente acha que a conversa com a DCE sobretudo é um instrumento muito importante e acreditamos que sim deve ter essa questão da mobilização então nessa questão acredito que seria mais ou menos isso não sei se o Glauco quer complementar ou pode fazer assim no caso mas é muito importante sim Boa gente então para finalizar aqui agora o Jonathan pergunta novamente aqui se a chapa tem alguma intenção de trabalhar uma maior integração com os cursos que integram a nossa unidade acadêmica e se sim como então tem já o IFISP eu acho que isso é fundamental para que nós possamos trazer a própria questão da nossa manutenção dentro do IFISP um diálogo com os demais cursos para que nós possamos sim nos manter ali dentro como um curso de ciências humanas então eu acredito que a resposta para a pergunta do Jonathan é sim sim agora como eu acredito que os eventos principais própria comunicação com os demais centros acadêmicos são primordiais para a compreensão do curso de relações internacionais enquanto um curso da área das ciências humanas e as próprias as próprias iniciativas de eventos que nós possuímos com a maior participação inclusive de pessoas de outros cursos lembrando né principalmente a questão da sala nós temos as inscrições eventualmente de pessoas de fora então é uma questão interessante nós trabalhamos uma união dessa perspectiva entre os cursos dentro do IFISP então sobretudo sobre eventos não sei se o Carlos possui alguma coisa para falar a respeito disso se o Eduardo ou a Júlia eu posso só dar uma comentada mesmo que essa questão que o Glauco falou é muito importante que é como falamos anteriormente já numa pauta anterior aqui do debate que a gente tem sim a intenção de trabalhar junto com representantes dentro e fora do curso isso inclui bastante a unidade acadêmica do IFISP então até para ter uns problemas estruturais no IFISP sim que a gente conhece que são das salas questões de no geral a questão da própria divisão das salas a própria questão dos espaços também é uma questão bem pertinente e tendo esse diálogo com os outros cursos não só mobiliza a questão para mudança mas também mostra uma voz do estudante uma voz para que pautas no geral possam ser estabelecidas então a questão do diálogo a questão de participar de reuniões que acontecerão mais para frente dando essa voz para ir ajudando para todos os cursos também se mobilizarem acho que é uma forma muito ideal para conseguirmos resolver problemas que estão sempre presentes nos nossos cursos também e no IFISP como um todo então acredito que seria bem bastante importante mas uma pergunta muito boa e bem pertinente do Jonathan também obrigado acho que está no mudo de novo muito obrigado a Chapa Rio Branco em nome da comissão eleitoral eu agradeço a participação de vocês nessa sabatina realizada ao domingo informa todos os discentes presentes e aos futuros que irão ouvir que as eleições elas iniciam amanhã o horário vai ser divulgado no grupo de avisos mas todos os discentes matriculados até o semestre 2023 barra 2 estão aptos a votarem tá na nova representação dissente do curso de relações internacionais lembrando mais uma vez que a representação dissente ela é fundamental por todos os motivos que foram ampliados e divulgados aqui nessa noite então a eleição vai ocorrer até a quinta-feira no dia 7 e o resultado vai ser divulgado no dia 8 de março ok e muitas perguntas foram atendidas também e é isso o Arthur quer fazer mais um comentário não perfeito Lucas acho que é isso aí mesmo foi uma sabatina bem proveitosa e acho que nós poderíamos abrir aqui um último espacinho pra se algum membro da chapa gostaria de fazer uma consideração final assim até também hoje sendo o último dia de campanha se eu não me engano né Lucas isso é o último dia então tá aberto um espaço aí pra uma consideração pra finalizar somente uma observação a respeito das perguntas agradeço a oportunidade eu acho que é interessante nós trazermos também nessa chapa dos nossos debates a questão das pessoas neurodivergentes e dos PCDs do curso porque é um assunto primordial pra gente trabalhar da própria questão da infraestrutura e entra dentro do diálogo aberto com as problemáticas que essas pessoas enfrentam dentro do curso então mas eu acredito que essas pessoas precisam sentir também representadas por essa chapa porque é primordial nós vemos todos os dias coisas como essa essas acontecendo dentro de sala de aula e esperemos que nós possamos fazer alguma coisa a partir disso com o centro acadêmico vamos lutar por vocês também por todos e todas no mais eu acredito que era isso não sei se a Júlia como presidenta e o Eduardo como vice possuem alguma coisa eu gostaria só de fazer uma consideração final também que agradecer a todos pelo momento sim já está uma hora já aqui presente agradeço a todo mundo que esteve presente para ver as nossas propostas para o futuro os ouvintes e ouvintes agora ao vivo agradecer pela oportunidade assim espero ser efetivada fazer construir uma chapa muito proveitosa que seja bem produtiva para todo o curso e conseguimos cada vez mais o curso de relações internacionais continuar evoluindo as pautas que possam ser resolvidas as problemáticas que estão no curso e acredito que seria um momento muito importante de podermos construindo um curso cada vez melhor então espero que temos conseguido solucionar algumas dúvidas sobre a nossa chapa e agradeço novamente pelo tempo que o pessoal está aqui então muito obrigado novamente só fazendo uma consideração final também precisava que o Glauco falou que são tópicos que principalmente nós dois estamos lidando faz um bom tempo e é muito difícil e triste porque não tem ajuda de quem deveria ter não tem uma forma viável porque não funciona quem deveria estar dando apoio não dá e é complicado porque a gente faz o nosso melhor e não dá certo mas a gente vai conseguir tenho fé nisso e a gente vai brigar e é isso então gente obrigado pela atenção uma boa noite para todo mundo quem ouviu Jonathan obrigado pelas perguntas foram incríveis e acho que é isso obrigado a todos boa noite boa noite obrigado a todos a todos